agricultores e comerciantes de Santana do Mundau. Preste bem atenção, na sede da Secretaria da Agricultura, que fica ao lado da escola Denil Mambulhões, no centro da cidade, vocês têm acesso facilitado ao GTA, que é a Guia de Trânsito Animal. Isso mesmo, preste atenção, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, você pode emitir este documento, que é oficial e é obrigatório para o transporte do rebanho. Mais detalhes, você vai acompanhar com a gente aqui no programa Hora do Alagoano. É uma boa notícia, porque agora você não vai ter que se deslocar para a cidade mais próxima, que é a União dos Palmares, onde você poderia emitir o GTA, nem tampouco ir para a capital do estado. Agora em Santana do Mundau, você vai ter essa oportunidade e você confere aqui conosco no programa. Agricultores e produtores rurais, fiquem atentos, que aqui em nossa cidade você recebe toda a orientação para emitir a Guia de Trânsito Animal, a GTA. A GTA é um documento de informações necessárias de transporte de animais. Nele contém informações necessárias, como o origem, destino e vacinação, entre outras informações. Para solicitar, basta procurar a Secretaria de Agricultura, de segunda a sexta, das 8 às 12h, com CPF do proprietário dos animais e código do local para onde o animal será destinado, seja município ou matadouro público e particular. Muito obrigado a repórter Larissa Manoela, que trouxe mais detalhes. E agora você que é agricultor, você que é criador, não esquece, lá pertinho da escola de Nimo Bulhões, no centro da cidade, você vai encontrar a Secretaria Municipal de Agricultura de Santana do Mundau. E agora você vai encontrar a Secretaria Municipal de Agricultura de Santana do Mundau.